Qual artista nunca sonhou ver a sua arte emoldurada e colocada em uma parede de museu? E ainda que não seja possível realizar esse sonho hoje, que tal começar emoldurando sua arte e colocando em um cantinho da sua casa? Bem, arte aqui não falta. Tenho muitos desenhos, rabiscos, pinturas, fotografias, poesias, mas eu precisava de molduras. E nesse momento não dá para ir na esquina e encomendar uma moldura na molduraria. Foi então que eu decidi construir minhas próprias molduras de papel. Você precisa saber exatamente a altura e a largura da imagem que você pretende emoldurar. Eu acabei utilizando o material que eu tenho em casa, porque eu também trabalho com encadernação artesanal artística. E acabei juntando aí, guardando muitos papéis. Se curtiu a ideia de moldurar a tua arte e decorar um cantinho da tua casa, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse tutorial. Algumas papelarias estão fazendo o serviço de delivery. Eu acho que é uma boa saída quando você não tem o material que você precisa. Separe estilete, régua ou mesa de corte e cola. Observe que essa medida que eu coloquei como X vai ser a espessura da sua moldura. Então, se você optou por uma moldura fininha, onde tem essa medida X, você vai colocar um centímetro. Se você quiser uma moldura mais larga, você pode colocar dois centímetros, dois centímetros e meio. Eu utilizei o estilete para vincar o papel, ou seja, para facilitar a dobra, já que eu estou fazendo isso com papel durinho. Mas se você não quiser utilizar o estilete, você pode simplesmente dobrar. Agora é só colocar a mão na massa, ou melhor, colocar a mão no papel e seguir o passo a passo que eu vou estar mostrando nesse vídeo. O que é isso? 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Observe que cada parte da moldura foi construída separadamente e no final é só unir todas as partes e colocar no papel utilizando cola. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E olha só que coisa mais linda que ficou essa moldura, basta agora colocar na parede. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Beijos!